Querido, o Tenente Hildo conversou com os meninos, acalmou. Nada como um diálogo de polícia para menino teimoso, não é? Olha, os meninos disseram, olha, nós somos da cidade de Sorriso, ao invés de dar uma volta de carro, aí se empolgou, aí começou a dar cavalo de pau. Não é? É um sonho de criança. Aí a polícia pegou, eles ficaram nervosos, mas depois o Tenente Hildo disse, olha, sente aqui, sente aqui, não tenha tanta pressa, sente aqui, pai. Aí pronto, o menino se acalmou, botou para chorar, foi no sentimento do coração da criança. Que coisa linda, não é não? Vejam bem, o sujeito que dá cavalo de pau num carro, ele não sabe quanto custa o carro. Ele não sabe. Ou é do pai, ou é da mãe, ou é emprestado. O dono de um carro, ele zela porque sabe o valor de cada peça e como é caro manter. O vagabundo é que gosta de quebrar o que é dos outros, é o invejoso. Ele quer acabar o que você tem. É o invejoso. E esse que pega o carro da mãe e do pai, é porque não sabe o que é uma lapada, o que é, sabe, uma palmadinha, cantinho do pensamento, cantinho do pensamento, ó, cantinho. Cantinho do pensamento. Se a mãe se nasce logo cedo, ele não faria isso com o carro da mamãe e nem com o carro do papai. Mas foi deixando, passando a mão na cabecinha, o menino aprontando, e ela sabe como é que ela trata? Menino chorão, sabe como é? O bebê, bebê, não faça isso, bebê. E o menino na cara da mãe, pá! Bebê, bebê, quando o seu pai chegar eu vou dizer. E a senhora não tem autoridade não, a senhora que pariu. Oxi, tira isso aí. A senhora que carregou essa coisinha linda, nove meses, a barriga cheia de estria, cheia de estria, toda cheia de celulite, a bunda parece que tem xixi na praia, na areia, né? Carregando essa coisa e agora ele manda na senhora. Ô, rapaz, que é isso? Que é isso? Ei, Alice, ano passado era finalzinho de novembro, finalzinho de novembro. Eu tava num shopping aqui, eu e minha esposa, e eu odeio ver menino, menino que bate, que tá chorando por nada, não é fome, não é dor, não é nada. Entendeu como é que é? Aí lá vinha eu e Laura, eu e Laura, e eu vi o menino em frente de uma vitrine. Sabe aquele tênis de LED? Que você aperta e ele acende? Sabe qual é? Eu sempre queria ter um. Isso, aí eu sempre queria ter um, né? Eu vou arrumar um pra você, eu vou dizendo, eu vou botar as pilhas, viu? Aí, o menino chegou, aí fez assim, Eu quero! Eu parei, eu disse, quero ver onde vai dar isso. Que ele vai me queimando aqui, sabe? Vai me queimando o estômago, vai me queimando tudo, os eggs, tudo. Aí a mãe fez, Pedro Henrique, Seu pai só recebe o décimo terceiro, lá para o dia 10. Eu quero! Elis, aquela cena me deu a vontade tão grande de voar em cima do menino. Levantar ele pelas orelhas e dizer, Seu pai só recebe dia 10! Dia 10! O seu pai só recebe dia 10! Dia 10! Ei, filho do abêbado! A mãe, bebê, Pedro Henrique, Não faça isso. E o menino chutando a canela da mãe, ué? E aquilo foi me faltando a, Laura, bora-se embora. Não, eu vou lá, eu vou lá. E Laura, vamos embora. E me tirou da situação. Se a senhora não der, mandar agora, se a senhora não tiver autoridade agora, sabe quando a senhora vai mandar nele? Mas nunca! Ele vai dar na cara da sua, ele vai dar na sua cara. Bote moral não enquanto é cedo. Bote moral enquanto dá tempo. Menino é o... Menino, só quem aguenta... Menino e Pedro, só quem aguenta é o dono.